O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? O programa Nossa Casa chegando para a sua casa. Hoje nós temos o Hemonúcleo no programa Nossa Casa, nós teremos a nossa culinária, nós teremos os nossos atletas também. E claro, gente, olha, eu estou aqui para falar para vocês, olha a grande promoção da pasta de amendoim Power One, 22 reais, 1 quilo, 1 quilo, gente, para vocês. É pasta de amendoim integral crocante, zero adição de açúcar. Vale a pena vocês vir no Big Planalto, em qualquer uma das lojas e aproveitar essa grande promoção. Então, também vocês vão encontrar barrinha de cereal, vocês vão encontrar tapioca, vocês que fazem academia, isso é muito importante. Então, não percam. Eu vou para o apoio comercial, eu volto já já com vocês, direto do Hemonúcleo. Atenção e cuidado o tempo todo. Estar sempre ao lado de quem se ama. Compartilhar cada momento. Viver novas emoções. Cercar sua família de cuidado e saúde é possível. Hospital Norospar. Sempre pronto. Sempre perto. Caminhando junto com você. Renove, mude e atualize seu estilo. Aqui na Casa Matos, você encontra diversos tecidos para todas as ocasiões. Aproveite nossa sessão de confecção masculina e feminina. Calças, camisas, camisetas, bermudas e muito mais. E para sua casa, uma completa variedade de cama e banho, com estampas coordenadas que valorizam o seu lar. Venha conferir Casa Matos, a casa da moda, na Avenida Paraná, em Humoarama. E a promoção, quando o Vê poupou, quando o Vê ganhou do Cicrede, continua. Temos mais aí o mês de setembro, o mês de outubro de campanha para os nossos associados e também para os nossos poupadores. Então, a cada cem reais depositado na planta, a poupança ganha um número da sorte. E fazer uma poupança programada de pelo menos cem reais por mês, ganha dois números da sorte. Então, continuamos com 20 prêmios mensais de dois mil reais. E no dia 29 de outubro, há o prêmio maior, que é de quinhentos mil reais. Venha para o Cicrede, venha fazer sua poupança, venha depositar, guardar o seu dinheiro. E ainda ter esse atrativo de ganhar, de ter a possibilidade de levar um prêmio em dinheiro. O Hospital Uopecã tem 25 anos de dedicação pela vida. Dedicação essa que só é possível realizar com o apoio de pessoas que acreditam no nosso trabalho. Você pode escolher a forma de ajudar. Doando valores em dinheiro, que podem ser debitados diretamente da sua conta de luz, depositando suas notas fiscais nas urnas espalhadas pelo comércio de Cascavel e o Moarama, ou doando seu troco para os cofrinhos disponíveis também no comércio. Todo tipo de doação é bem-vinda quando feita com amor. Uopecã, dedicação pela vida. O Planalto está cada dia melhor. Mais itens, mais variedade, mais conforto. A melhor carne da cidade, com produção própria. Produtos fresquinhos, feitos com amor e carinho. Qualidade direto do campo. E tem sempre novidades no Planalto Presentes. Supermercados Planalto. É daqui. É do coração da gente. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou no Imonúcleo. E o programa Nossa Casa, nesse longo dos 10 anos, nós sempre estivemos ao lado do Imonúcleo, né? Sempre procuramos levar até vocês matérias, informando vocês o que o Imonúcleo está fazendo. Há pouco tempo agora, eu fiz uma matéria com a nossa assistente social, a Fátima, onde ela colocou tudo. Ela fez uma, assim, um apanhado de tudo, Imonúcleo, de doações de sangue, que é muito importante, de medula, né? E hoje, sábado, nós estamos aqui e vamos conversar com o Afonso Henrique. Ele que é analista de crédito de uma empresa que eu respeito muito, muito, Gazin. O senhor Mário Gazin, um abraço grande para o senhor, que Deus te abençoe grandemente. Saudades, viu? E vamos ouvir um pouquinho o Afonso. O que ele tem para falar a respeito doação? Eu perguntei a primeira vez. Vamos conversar com ele. Tudo bem, Afonso? Bom dia. Oi, bom dia. Tudo bem. Afonso, eu te perguntei se era a primeira vez que você estava doando. Você falou que não. Não, eu já doei dezenas de vezes. Eu já sou doador há oito anos. Sempre que eu posso, eu tento vir, eu pego folga. Não passa de quatro meses, né? Porque o homem é de três em três meses, né? Que pode doar. Eu não deixo passar de quatro para me aproveitar o máximo que eu puder durante o ano, né? E doar. Porque é uma coisa muito boa, né? Para a gente, para quem recebe também, né? A gente está sempre salvando vidas. Quantas vidas você já salvou, hein? Então, é uma satisfação muito grande poder estar ajudando aqui. Para nós, é um ato, assim, como posso dizer, pequeno, porque leva poucos minutos, né? E para a pessoa que está ali recebendo, vai ser para o resto da vida. Aí a gente não tem que medir esforço para fazer essa boa ação, né? Falar em boa ação, você falou que o senhor Mário Gazin também faz uma boa ação a respeito dessa situação. Aliás, ele faz muitas. Recentemente, ele fez uma doação aí também para o OPECAM, né? Acho que de 150 mil, não foi uma vez só. Vamos falar um pouquinho. O que o senhor Mário Gazin faz a respeito do hemonúcleo? O senhor Mário é uma pessoa muito boa, muito caridosa, né? Sempre quando ele pode, ele está ajudando. Não é monúcleo, não é o OPECAM, que nem você disse. A cada quatro meses, ele faz a campanha com os funcionários, né? Ele tira, ele dispensa os funcionários o sábado, na parte da manhã, pega o ônibus da empresa, trazem todos para cá. É um dia, né? Fica praticamente o dia todo aqui funcionando e coletando o sangue dos funcionários. É fantástico. É uma ação muito bonita que ele faz. Também acho. Há quanto tempo você trabalha na Gazin? Trabalho há 10 anos já. Um bocadinho de tempo. Já, já passei por outros departamentos. Hoje eu estou no crédito do Atacado. Estou muito satisfeito. É uma empresa excepcional. Não tem como não falar bem dela, é. Também acho. Não tem como não falar bem da Gazin. É um nome respeitado, não só no Brasil, mas até fora, né? Com certeza. É conhecido praticamente mundialmente, né? Está entre as melhores empresas para se trabalhar do Brasil e da América Latina. É uma das melhores varejos. É uma empresa fantástica. É uma satisfação muito grande que eu tenho em trabalhar nela esse período todo. E o seu Mário Gazin viaja muito dando palestra? Viaja. Hoje mesmo ele está em Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Ele está dando palestra. É uma pessoa muito humilde. Nós de Douradina somos uma cidade pequena. A gente sabe, né? Ele anda na cidade tranquilamente. A pessoa conversa com todo mundo. Sempre está nos departamentos conversando e brincando. Também é uma pessoa muito boa. A gente é um orgulho muito grande. Que Jesus te abençoe grandemente. Parabéns, Afonso, por essa tua atitude, por essa situação. E que muitos, né? Venham também que façam o que o Afonso Henrique está fazendo. Você vê, ele trabalha. Ele mora em Douradina. Mas ele vem para cá fazer a sua doação. E às vezes tem muitos aqui, né? Que não vêm. Então, que você sirva de exemplo para muitos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu já estou com a enfermeira. A Mara Lúcia Oumann. E, então, esse sábado de manhã, isso acontece, acho que uma vez por mês. A Mara vai explicar tudo para nós. E vamos fazer apelos novamente. Porque sempre que a gente vem no Monúcleo, a gente tem que fazer apelos para que as pessoas nos ouçam e que atendam também, né? Não só ouvir, mas também atender nossos apelos aqui do Monúcleo. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Muito bom poder conversar com uma enfermeira no Monúcleo, viu? Muito bom. Fico muito feliz. Também. Porque nada melhor que uma enfermeira para falar a respeito do assunto, né? Não que a chefia aqui também não fale, mas é muito bom poder falar com uma enfermeira também. Mara, já são 10 horas e 20 minutos, sábado de manhã. Veio bastante gente ou não? É, hoje a gente está com um fluxo um pouquinho menor de doadores nesse sábado. Eu não sei se é porque a chuva atrapalhou um pouquinho, né? Mas mesmo assim, está vindo. Está vindo ao voltar do feriado ainda, né? É, ou não voltaram no feriado, mas a gente está com um fluxo até bom. Então, diariamente a gente tem um fluxo bom de doadores, por volta de 30 doadores, né? Frequentemente, assim, todos os dias. A gente tem uma média, né? Essa média de 30 doadores. A gente atende todo o terceiro sábado do mês, né? Das 8h ao meio-dia, a gente está atendendo. Aí, geralmente, nesses sábados, são feitos campanhas. O pessoal, se são combinado com a nossa assistente social ou então com a administradora, aí elas marcam um número X de pessoas para vir doar. Tipo, vem um grupo de uma cidade de fora. Mas tem que avisar. Tem que avisar. Precisa ser conversado com elas, né? Uma das duas, ou com a assistente social ou então com a administradora, para marcar esses grupos para virem doar. Então, daí, geralmente, a gente marca uns 40 doadores por sábado. Porque, se for mais, também a gente não dá conta de atender. E se eu te perguntar, nossa, 40 dá tempo? Dá. Por causa do número de funcionários, né? Então, assim... Mas também que tem três cadeiras, quatro? Quatro cadeiras. As quatro cadeiras são duas técnicas atendendo por vez, né? Fora os outros setores ali que a gente tem que atender. Então, assim, para a gente atender de uma forma adequada, com qualidade, Então, a gente marca mais ou menos uns 40 doadores para o sábado. Fora alguns doadores que vêm da cidade mesmo, né? Que resolve doar no sábado, que fica mais fácil. Então, é mais ou menos esse fluxo que a gente tem nos sábados. E durante a semana, 30 doadores mais ou menos. Uma média de 30 por dia. Só que, assim, o que a gente precisa? A gente precisa que tenham esses doadores todos os dias. Que venham doadores todos os dias. Por quê? Porque o sangue tem prazo de validade. Então, assim, se vier muitas pessoas num dia só, A gente, esse sangue vai vencer tudo num dia só, né? Por causa do prazo de validade. Então, a gente precisa que venham com frequência, Mas que tenham o número de doadores todos os dias. Então, para quem vai fazer campanha e vai marcar para trazer o pessoal, Precisa conversar e a gente vai encaixando. Dividir essa turma também. Dividindo, encaixando nos dias adequados para não dar tumulto de pessoas aqui. Porque, senão, o que acontece? A gente não consegue atender com qualidade, demora o atendimento, As pessoas ficam com raiva e depois acabam deixando de vir doar. Porque, ah, eu fui lá, cansei de esperar, então não vou doar mais. Então, para a gente ter uma qualidade no atendimento, a gente faz assim. A gente combina com os grupos e vai marcando, vai distribuindo entre os dias Para poder ficar melhor. E para quem doa sempre que vem, todos os dias, É só chegar aqui no banco de sangue, né? Trazer um documento de identificação e a gente atende. Idades? 16, 17 anos tem que vir com a autorização dos pais e um responsável acompanhando. A partir dos 18, ele pode vir sozinho doar. Aí, no máximo, é 69 anos, 11 meses e 29 dias. Não pode ter o 70 completo? Não pode ter o 70 completo. E assim, quem já é doador pode doar até essa idade. Agora, quem vai começar a doar tem que ser com menos de 65. A partir dos 65, já não pode começar mais a doar. Porque daí já passou a idade, né? Que interessante isso. Agora, todo o sangue que é coletado aqui no Amonúcleo, Não fica só para a cidade de Marama, né? Vocês atendem mais municípios e estão conseguindo manter a demanda? A gente está conseguindo, por enquanto sim. A gente está com um estoque, mantendo um estoque razoável de bolsas de sangue. O pessoal de Marama está bem consciente, sim. Está vindo doar frequente. Bastante gente vindo doar mesmo. Corpo de bombeiro, polícia, eles vêm? Vêm, vêm. A copel? Vêm. Eles agendam os grupos e eles vêm com frequência, assim. Marcam as datas e vêm. A Gazinha mesmo vem sempre. A polícia vem sempre. Os bombeiros também, eles vêm sempre. Todo ano eles vêm doar, vêm os grupos doarem. Mas é uma vez por ano que eles vêm? Não, eles vêm mais vezes também. Eles marcam os grupos e vêm, né? Mas eles sempre estão vindo. Isso que é importante. Sempre repondo, né? Sempre repondo. Porque acontecem tantos acidentes na nossa região que dá até medo, né? Então, aí assim... Sempre precisa. Aí no caso de se faltar algum tipo sanguíneo, a gente pode buscar em outros hemonúcleos, né? Em hemocentros. E também a gente faz a convocação dos doadores daquele tipo sanguíneo que a gente está precisando. A gente convoca e elas vêm doar, né? O tipo sanguíneo que está faltando quando falta. Mas por enquanto a gente está mantendo um estoque razoável, um estoque bom. Às vezes, quando tem uma pessoa internada em estado grave, que precisa de sangue, geralmente o hospital ou até mesmo o hemonúcleo entra em contato com a família para que tantas pessoas venham doar porque aquela pessoa precisa de sangue. Repondo aquilo que ela está usando, que já está em estoque. Exatamente. Vem para repor. Aí no caso de reposição, as pessoas não precisam ver todas ao mesmo tempo. Como eu já disse, né? O sangue tem prazo de validade. Então, eles podem se distribuir durante a semana e virem doar. Não precisa vir em um grupo todo de uma vez. Porque eu já vi um grupo, viro, tudo mais. Sim, é. Porque o pessoal tem o costume, falou assim, uma pessoa está precisando de sangue. Aí vem todo mundo de uma vez só. Num dia só. Ai, porque eu vim doar. Porque quando é parente. É, fulano está precisando. Mas aí, assim, ele já usou esse sangue. Então, é só para repor o nosso estoque. Então, para repor, a gente recomenda que venham distribuídos. Essas pessoas vêm distribuídas durante a semana. Por causa da validade do sangue. Para a gente é melhor daí. Porque daí a gente vai ter sangue todos os dias. Sangue novinho, né? Não vai ter perigo de perder bolsa por vencimento. Está interessante. A gente está conversando sobre isso. Porque o que acontece? Por exemplo, alguém da família sofreu um acidente. E daí começa lá na rádio, começa aí o meio de comunicação. Eu já fiz muito isso quando eu trabalhava em rádio. O fulano de tal sofreu um acidente grave, está precisando de sangue. Daí vai. Daí toda a família, vai todos os amigos. Isso não quer dizer que eu tenho que ir lá doar, porque o meu parente está precisando do meu sangue. Não é assim. Eu vou lá doar, porque ele já recebeu o sangue. Já foi... Claro, na hora que acontece, a situação já falam, né? O tipo de sangue. Sim, daí só vem para repor, né? Aí, assim, como eu estava dizendo. Só para o pessoal ter um conhecimento. A gente... O sangue, depois que a gente retira aqui, na coleta, ele é separado, né? É passado para o laboratório, feito todo um preparo. E são separados os componentes do sangue. Então, nós temos três componentes no sangue. São as hemácias, as plaquetas e o plasma. Aí, assim, cada um desses componentes tem um prazo de validade. E que tudo isso também serve, viu? A gente não é excluído nada, não é descartado nada. Não, são todos, são utilizados. Mas cada um deles tem um prazo de validade. Então, as plaquetas são cinco dias só de validade. As hemácias, 35 dias, mais ou menos. E o plasma é o que dura mais. Ele dura em torno de dois anos. Mas o plasma, a gente não usa muito para transfusão. A gente usa mais para a indústria de medicamentos, tipo o fator sanguíneo, né? Então, assim, por isso a gente sempre está frisando essa questão do pessoal vir doar. Mas não vir grupos muito grandes num dia só. Vir intercalado, distribuir os grupos. Para a gente não ter perigo de vencimento do sangue, entendeu? Porque tudo vence, né? Plaqueta, hemácias e tudo. Tudo vence. Então, por isso que é bom, assim, vir meio pingadinho, né? Sim. Porque daí não vai vencer tudo num dia só. E daí ter que jogar por motivo de vencimento. Na verdade, a gente procura não jogar. Claro. A gente tenta distribuir para outros hemocentros, né? Quando a gente tem uma coleta muito grande, a gente distribui para outros hemocentros que estão com menos... Quando você vê que a saída é pouca, então você já começa a entrar em contato com os hospitais. Sim, já distribui nos hemocentros, né? Os hemocentros que vão distribuir para os hospitais. Para os hospitais. É. Para a gente não ter essa situação de perder esse sangue, né? Mas, em alguns casos, acontece de perder uma ou outra bolsa, né? Mas a gente faz de tudo para não perder. É tão difícil, né? Para conseguir. É difícil para conseguir. Então, por isso tem que ter essa conscientização também que tem que vir distribuir durante a semana. A gente precisa todos os dias de sangue, né? Verdade. Nós conversando com o Afonso, ele estava falando, né? Que já ele vem de Douradina, já há sete anos, né? Doar. E o que o seu Gazin também, o seu Mário Gazin faz, né? Pegar o ônibus da empresa, tirar todos os funcionários da empresa, não sabe, de manhã, e trazer aqui para fazer a doação. O pessoal vem aqui doar vida, né? Salvar vidas. Eu acho muito lindo. Esse homem é incrível mesmo. Eu sou uma grande admiradora, né? Do seu Mário Gazin. Então, isso é muito importante também. Não só a Douradina, mas também que outras cidades façam, né? Sim. Tem outras empresas também que vêm aqui. Vem o pessoal também da igreja. Ah, isso é verdade. Os grupos das igrejas que vêm. Várias igrejas também formam grupos e vêm doar, né? Eles agendam aqui com a nossa assistente social ou com a administradora e vêm doar. A gente tem vários grupos que vêm frequentemente doar, assim. Eles formam os grupos, ligam para nós aqui. Ah, que dia a gente pode estar indo? E já combina certinho e eles vêm doar. E aí a gente já se prepara para atender esse grupo também, né? O importante também é isso, que eles entram em contato para a gente agendar uma data, quando vem grupos grandes, que daí a gente já se prepara para atender esse grupo com qualidade, né? Concordo com você. Eu vou deixar você à vontade para você fazer um convite e deixar aquele recadinho para o pessoal de casa, que acompanha o programa Nossa Casa, de Campo Morão, Assis, Palotina, Campo Morão, Canal 54, Assis, Canal 9. Nós aqui, tem as TVs a cabo também, onde nós vamos. Nós vamos muito longe hoje. Então eu vou deixar, Mara, deixar um recado bem legal aí para vocês, de conscientização, salvando vidas. É, o recado é que as pessoas venham doar, né? Que se conscientizem que a gente precisa, às vezes, um ente seu uma hora pode precisar de uma bolsa de sangue, então a gente precisa de doadores, a gente precisa de doações de sangue. E como eu disse, a gente precisa de sangue todos os dias, né? Então, que as pessoas venham, que é necessário. O sangue sempre está sendo utilizado, sempre acontecem cirurgias, acidentes, que são necessários, né? Que é necessária a utilização de bolsas de sangue. Então, a gente precisa de doadores. Mas que o pessoal se conscientize que a gente precisa, com uma frequência diária, né? Os doadores vindo no banco de sangue. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Parabéns pelo trabalho, tá? Obrigada. E, até, nós estávamos conversando aqui com amigos, que estavam aqui fazendo matéria também, e falaram assim, nossa, eu não consigo ver sangue, eu desmaio. É bem interessante isso, né? E, às vezes, a pessoa sente isso, mas ela senta aqui na cadeira, ela doa tranquilamente. Sim, né? E não passa mal. Não, não, não. Às vezes, é só o medo ali de primeira doação, né? A pessoa fica um pouco ansiosa, porque tudo que é desconhecido, a gente fica com medo, né? Mas, aí, depois que vem passando pelo processo, vai conversando, a gente vai explicando como é e coisa e tal, a pessoa já fica mais tranquila. Às vezes, nem passa mal. Acho que vai passar mal e não passa. E é verdade, gente. Doa o sangue, depois já vai passar ali para a cozinha, fazer um lanche muito gostoso, um lanche muito bom, que é preparadinho ali para a nossa amiga na cozinha, né? É isso, gente. Vamos doar vida. Vocês já acompanharam a primeira parte do programa Nossa Casa, do Hemo Núcleo. Eu vou para o Apoio Cultural, volto já já com vocês, é claro, na cozinha. Nesse mês de outubro, nós vamos passar para vocês umas culinárias que ficaram, assim, muito saborosas, que deu muito certo. Aliás, tudo deu certo. Mas eu vou deixar aí por conta do Michel, para colocar umas culinárias bem saborosas para vocês. Atenção e cuidado o tempo todo. Estar sempre ao lado de quem se ama. Compartilhar cada momento. Viver novas emoções. Cercar sua família de cuidado e saúde é possível. Hospital Norospar. Sempre pronto. Sempre perto. Caminhando junto com você. Renove, mude e atualize seu estilo. Aqui na Casa Matos, você encontra diversos tecidos para todas as ocasiões. Aproveite nossa sessão de confecção masculina e feminina. Calças, camisas, camisetas, bermudas e muito mais. E para a sua casa, uma completa variedade de cama e banho, com estampas coordenadas que valorizam o seu lar. Venha conferir Casa Matos. A casa da moda. Na Avenida Paraná, em Humuarama. E a promoção. Quando o V poupou, quando o V ganhou do Cicredi, continua. Temos mais aí o mês de setembro, o mês de outubro de campanha para os nossos associados e também para os nossos poupadores, tá? Então, a cada R$ 100,00 depositado na conta poupança, ganha um número da sorte. E fazer uma poupança programada de pelo menos R$ 100,00 por mês, ganha dois números da sorte. Então, continuamos com 20 prêmios mensais de R$ 2.000,00. E no dia 29 de outubro, há o prêmio maior, que é de R$ 500.000,00. Venha para o Cicredi. Venha fazer sua poupança, venha depositar, guardar o seu dinheiro e ainda ter esse atrativo de ganhar, né? De ter a possibilidade de levar um prêmio em dinheiro. O Hospital Opecã tem 25 anos de dedicação pela vida. Dedicação essa que só é possível realizar com o apoio de pessoas que acreditam no nosso trabalho. Você pode escolher a forma de ajudar, doando valores em dinheiro que podem ser debitados diretamente da sua conta de luz, depositando suas notas fiscais nas urnas espalhadas pelo comércio de Cascavel e o Moarama, ou doando seu troco para os cofrinhos disponíveis também no comércio. Todo tipo de doação é bem-vinda quando feita com amor. O Opecã, dedicação pela vida. O Planalto está cada dia melhor. Mais itens, mais variedade, mais conforto. A melhor carne da cidade, com produção própria. Produtos fresquinhos, feitos com amor e carinho. Qualidade direto do campo. E tem sempre novidades no Planalto Presentes. Supermercados Planalto. É daqui, é do coração da gente. Neste final de ano, o mercado de trabalho oferece oportunidades para quem procura uma colocação. Venha para o Senac e garanta as melhores vagas. Confira a programação dos cursos através do site www.pr.senac.br. Os cursos com inscrições abertas são uso básico do micro com internet, montagem e configuração de microcomputador, AutoCAD, Revit, Excel e outros. O Senac conta com instrutores atualizados, material didático próprio, salas climatizadas, tudo para que você possa se qualificar e se destacar no mercado de trabalho. Como está seu currículo? Valorize ele e venha para o Senac. Avenida Duque de Caixias, 5238, ao lado do Sesc. Mais informações? 3621-5700. Senac, você faz e sua vida muda. Olá, tudo bem com vocês? Eu já estou aqui na minha cozinha esperando por vocês e vamos fazer hoje biscoitinhos de polvilho doce. Não dá muito, a receita não é muito grande, mas quando você for fazer, você dobre a receita ou triplique a receita, tá? Seguindo tudo, as normas direitinhas, medidas, para que você não erre na sua receita. Muitos biscoitinhos nós faremos esse ano para vocês, muitas culinárias muito práticas, porque aqui nós não temos como fazer uma culinária sofisticada, porque o nosso tempo é pouco, né? É curto. Então, vocês terão muitas culinárias, né? Tanto salgado, tortas, bolos, biscoitinhos, sanduichinhos, sucos. Então, tudo receita bem fácil. Receitas que já foram feitas, foram aprovadas e nós vamos passar para vocês com muito carinho. Então, essa receita de hoje, ela não é muito grande. Lembrando vocês que sempre em nome de supermercados Planalto, a nossa culinária. Porque na minha casa, eu tenho certeza que na sua também, sempre tem produtos Sara, que faz a diferença. São mais de 64 produtos que fazem parte do meu dia a dia, na minha dispensa. Porque tudo que nós fizemos na nossa cozinha, que vai até, chega até você, nós sempre temos produtos Sara juntos, né? Desde um tempero, um arroz, ou feijão, lentilha, ervilha, canjica e assim por diante. Produtos Sara é tudo de bom, né, Michel? Lembrando vocês que nós temos o arroz, tá? Nós temos o arroz Sara, o açúcar, feijão de cor, feijão preto, feijão branco, a lentilha, a ervilha. Nós temos também, canjica branca e canjica amarela. E muitos, mas muitos temperinhos. Tudo isso pra vocês. Se vocês quiserem conhecer, sem compromisso, a empacotadora Sara, fique à vontade, tá? Eu tenho certeza que você vai adorar. Que nem o chimichurri, que é um tempero assim, muito usado, muito gostoso, muito saboroso. Sempre nós temos a nossa culinária salgada, sempre. Você pode colocar no seu feijão, você pode colocar até um pouquinho no arroz. Se você for fazer um omelete, você pode pôr, né? Se você vai fazer um ovinho mexido com tomate ou coisa assim, quer pôr um bacon que fique mais calórico, até mesmo salame picadinho, você pode pôr também os temperos Sara, principalmente, claro, o chimichurri. Que é muito gostoso. Bom, agora nós vamos começar em nome de Supermercados Planalto, que são quatro lojas na cidade pra melhor te servir. Temos o atacado J. Martins. Nós temos também a empacotadora. Breve, mais novidades. Esse ano, se Deus quiser, ele há de querer, nós teremos mais, muito mais novidades de Planalto, né? Agora, vamos pôr a mão na massa e vamos fazer o nosso biscoitinho. Vamos colocar a nata. Vai uma xícara de nata. Uma xícara que é que você toma o cafezinho de manhã, tá? Não é o cafezinho, o café normal. Vamos colocar dois ovos batidos. Não precisa separar as claras. E vamos colocar 50 gramas de coco ralado, tá? Mexe bem mexidinho isso aqui. Né? Mexe esse. E já vamos colocar o açúcar. Não vai muito açúcar também. E esse biscoito é muito fácil. Você pode enrolar ele na mão, você pode enrolar ele na bancada, você pode pegar ele de colherinha. Nós vamos fazer ele de colherinha, tá? Nosso biscoitinho feito de colherinha. Agora, eu vou colocar um pouquinho já de polvilho doce. Esse aqui é polvilho doce. Nós já fizemos essa receita e ficou muito boa. Então, a minha mãe falou assim, eu vou fazer um teste agora com maiseno, o amido de milho, né? E você pode fazer a mesma coisa. Bom, gente, agora, com o polvilho aqui, é amassando depois mão na massa, tá? Eu já estou com a mão na massa, gente. A massa fica uma delícia. Olha só que branquinha, que maravilha. Uma massa bem airada, ó. Olha aqui, ó. Seis pedaços, ela é bem fácil. Bem fácil mesmo. Então, já coloquei o fermento, tudo. Temos que nos adiantar aqui, né? Não trabalhe com o trigo na bancada, porque essa aqui é uma receita que não vai trigo, tá? Então, você utiliza o polvilho também pra, na bancada, pra mexer com a massa. Agora, eu vou pegar a minha forma. Vocês perceberam que deve dar o quê? Meio quilo de massa, mais ou menos 700 gramas. É uma massa muito linda. Muito linda, muito fofa. Agora, eu vou fazer os meus biscoitinhos, tá? Ó, eu vou fazer assim, com a colherinha de cafezinho, eu vou pegar uns pedacinhos de massa. Procure fazer tudo do mesmo tamanho, tá? Vai colocando aqui, depois você vai ver como é que ela vai ficar. Ó, não deixo ela muito pertinho da uma da outra. Daí, eu vou fazer uma diferente pra você, pra você ver como que vai a diferença, tá bom? E você vai fazendo isso aqui, até o final, até eu terminar a massa, vai ser assim. Eu vou, eu vou terminar de encher essa forma, daí vocês já vão ver como é que vai ficar. Aqui, eu coloquei os biscoitinhos com a colherinha de café, tá? Agora, vai pro forno. Eu mostro pra vocês, rapidinho, como que vai ficar esses biscoitinhos que eu peguei com a colherinha de cafezinho. Pessoal, olha, eu fiz, como diz as crianças, eu fiz uma cobrinha. E da cobrinha, nós estamos fazendo os biscoitinhos. Daí, você... Os biscoitinhos, você pode usar a tua criatividade. Faz do jeitinho que você quiser, tá? Então, você pode fazer redondinho, você pode fazer de palitinho, você pode fazer bolinha. Pode achatar, passar o garfo em cima também, que fica tudo bonitinho. Olha aqui como é que eu estou fazendo. Você coloca um pouquinho de polvilho, tá? Porque é uma receita que não vai trigo. Daí, você faz assim. É bem fácil de você manejar a massa. Ela é bem, bem bacana mesmo. Não é aquela massa grudenta, farelenta. Tá, vamos tirar essa pontinha. Depois, você corta assim, ó. Tá? Nós já vamos fazer uma achatando com o garfo, pra você ver como que fica. Eu falei pra vocês a respeito da gente fazer com o biscoitinho e achatar com o garfo. Você faz isso aqui, ó. Tá? Você faz isso aí. E faz isso aqui. Se você quiser. Você quer fazer... Segura ele assim. Dá pra achatar assim também. Tá? Fica muito gracinha os biscoitinhos. Muita gente fala assim, como é que eu sei... Como que é pra dar ponta em biscoito? Você faz o seguinte. É o que eu faço também, tá? Você faz uma forma de biscoito. E leva pro forno. Se o biscoito desmaiar e virar uma bolacha, é porque falta farinha, né? Falta trigo ou maizeno, sei lá. Tá faltando uma coisa. Porque a massa tá muito mola. Então, daí você faz o quê? Coloca um pouquinho mais de polvilho, no caso. Você pode fazer assim. Você pode fazer as bolinhas, tá? Você pode deixar assim, tá? Aqui é um peãozinho. Começa o peão. Aqui, ó. Sabe aqueles polvilhos que você compra? Biscoitinho de polvilho que você compra lá no Planalto, o pacotinho? Ele fica idêntico. Idêntico mesmo. E outra coisa, não deixa ficar escura. Se começou a ficar amarelinho, você já pode tirar do forno, tá? Aí já tá bom. Então, aqui a gente faz assim, vários modelinhos, jeitinhos de você fazer o biscoitinho. Agora, se você quiser fazer de outro jeito, fique à vontade. Que nem isso aqui, quer ver? Fazer a rosquinha de polvilho. Daí você não pode deixar a massa, essa cobrinha, muito grossa. Daí você tem que maneirar, deixar ela meio fininha, pra que você consiga fazer a rosquinha. Daí a gente faz assim. E você tenta emendar. Só que, olha como ela fica farelenta. Você tem que fazer com muito cuidado, tá? E ela fica muito bonitinha também. Então, fica a teu critério, modelinho que você quiser fazer de rosquinhas. Fica tudo muito gostoso, tá? Minhas lindinhas, aqui está a minha última forma de biscoito. Aquelas que nós amassamos com o garfo, tá? Ó, você não pode deixar ela ficar muito escura. Daí ela vai ficar dura. Assim ela fica, olha, uma beleza, uma beleza. Ui, nossa, pecado já no meu braço aqui. Então, faça assim. Ou faça desse jeitinho. Aqui do ladinho, eu já coloquei um pratinho pra vocês observarem, tá? Aqui eu fiz aqueles palitinhos. Olha como é que ficou os palitinhos, tá? Os palitinhos. Aquele que modelamos também, passamos o garfo. E também as bolinhas. Aquelas que eu peguei com a colherinha de cafezinho. Você viu como é que ficou? Elas ficam assim, ó. Você coloca daquele jeito, mas ela vai ficar assim. Uma delícia. Ela derrete na boca, viu? Um espetáculo. Pode fazer em casa sem medo de ser feliz. Agora, é claro, eu vou experimentar. E daí, o Michel vai passar pra vocês essa receita deliciosa de polvilho. Biscoitinho de polvilho doce. Tem uma sapecada aqui no meu braço. A forma está quente. Mas isso são coisas que acontecem na cozinha da gente, né? Sapecar o braço. A minha mãe, às vezes, tá com a mão queimada, o braço queimado. Por motivo do forno, né? Mas, nós temos o forno elétrico também. Mas eu prefiro ainda o forno a gás. Gente, eu vou experimentar um biscoitinho. Que já é uma refeição, né? Então, pode fazer em casa. Nós já experimentamos. A equipe que já experimentou. Olha, é uma delícia. Bem em conta de fazer esse biscoito. Bem fácil de fazer. É uma delícia. Muito bom. Vale a pena. Olha, eu acho que dá um quilo e meio de biscoito, mais ou menos, a receita. Eu estava até comentando aqui para a minha equipe. Isso aqui é um tipo de alimento. Se a minha amiga, por exemplo, você estava trabalhando, está toda ocupada. De repente, chega uma visita na parte da tarde. Até mesmo, meio da manhã. Se você tem um biscoitinho assim, prontinho, você pode fazer um cafezinho ou um chá, um suco e serve um biscoitinho. Está sempre prontinho, está na mão, né? Isso não pode faltar em casa de jeito nenhum. Mas, no decorrer do nosso ano, nós vamos fazer muitos biscoitinhos. Fiquem preparadas. Eu fico por aqui com a minha receita. Em nome de Supermercados Planalto, Planalto Presentes, Boutique Planalto, Supermercados Planalto. Quatro na cidade para melhor servir. E lembrando vocês, se você vai fazer compra no Planalto, utilize o cartão Planalto. Se você não tem ainda, procure o crediário, procure o pessoal lá do escritório, no andar de cima, né? Ali de dentro do mercado. Você sobe e vai fazer o seu cartão, tá bom? Eu tenho certeza que assim você vai dividir com uma, duas, três, quatro vezes as suas compras. Tá bom? Michel, agora você vai passar essa delícia, essa delícia para as minhas amigas de casa. Até as crianças podem fazer agora nas férias. Aproveite. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Espero que vocês tenham gostado da nossa culinária, procuramos sempre levar para vocês uma culinária gostosa, saborosa e que agrade a família e os amigos. Eu vou para o apoio cultural em nome de Supermercados Planalto, Planalto Presentes e a Boutique Planalto. Bom, para vocês que fazem academia, vocês que são geração saúde, olha só o que vocês vão encontrar em Supermercados Planalto. Pasta de amendoim integral, crocante, zero adição de açúcar, Power One. Então, vocês vão encontrar, esse aqui é a pasta de amendoim integral, aqui também tem a pasta de amendoim integral. Aqui é um pouquinho diferente, tá? Então, aqui é o produto natural também, pasta de amendoim integral, zero adição de açúcar, mas ele tem nozes junto, gente. Muito bacana para vocês, ali embaixo nós temos mais, tem barrinha de cereais da Nuts. Para vocês, por exemplo, o que vocês querem, vocês saem em viagem, vai para a loja, né? Dá o horário de você fazer um lanchinho. Aqui você vai encontrar também, Biot 2, é, da Nuts, da Masco e muitos outros. Encontro tapioca também, é, um preço bem especial, R$ 7,98 o quilo. E, e na promoção aí, tem a pasta de amendoim da Melken. Então, é só chegar em Supermercados Planalto e aproveitar essa grande promoção da Power One. Pasta de amendoim integral para vocês, crocante, hum, é uma delícia, gente, zero adição de açúcar. Você que é Geração Saúde, venha para Supermercados Planalto e aproveite essa grande promoção. Atenção e cuidado o tempo todo. Estar sempre ao lado de quem se ama. Compartilhar cada momento. Viver novas emoções. Cercar sua família de cuidado e saúde é possível. Hospital Norospar. Sempre pronto. Sempre perto. Caminhando junto com você. Renove, mude e atualize seu estilo. Aqui na Casa Matos, você encontra diversos tecidos para todas as ocasiões. Aproveite nossa sessão de confecção masculina e feminina. Calças, camisas, camisetas, bermudas e muito mais. E para a sua casa, uma completa variedade de cama e banho, com estampas coordenadas que valorizam o seu lar. Venha conferir Casa Matos. A casa da moda. Na Avenida Paraná, em Humuarama. E a promoção. Quando o V poupou, quando o V ganhou do Cicrede, continua. Temos mais aí o mês de setembro, o mês de outubro de campanha para os nossos associados e também para os nossos poupadores. Então, a cada cem reais depositado na conta poupança, ganha um número da sorte. E fazer uma poupança programada de pelo menos cem reais por mês, ganha dois números da sorte. Então, continuamos com 20 prêmios mensais de dois mil reais. E no dia 29 de outubro, há o prêmio maior que é de quinhentos mil reais. Venha para o Cicrede, venha fazer sua poupança, venha depositar, guardar o seu dinheiro e ainda ter esse atrativo de ganhar, de ter a possibilidade de levar um prêmio em dinheiro. O Hospital Opecã tem 25 anos de dedicação pela vida. Dedicação essa que só é possível realizar com o apoio de pessoas que acreditam no nosso trabalho. Você pode escolher a forma de ajudar, doando valores em dinheiro que podem ser debitados diretamente da sua conta de luz, depositando suas notas fiscais nas urnas espalhadas pelo comércio de Cascavel e o Moarama, ou doando seu troco para os cofrinhos disponíveis também no comércio. Todo tipo de doação é bem-vinda quando feita com amor. O Opecã. Dedicação pela vida. O Planalto está cada dia melhor. Mais itens, mais variedade, mais conforto. A melhor carne da cidade, com produção própria. Produtos fresquinhos, feitos com amor e carinho. Qualidade direto do campo. E tem sempre novidades no Planalto Presentes. Supermercados Planalto. É daqui. É do coração da gente. Olá pessoal, tudo bem? Eu já estou com os atletas aqui no estúdio do programa Nossa Casa. E vocês já observaram que aqui ao meu lado direito nós estamos com o nosso amigo Reinaldo. Apareceu, ressurgiu e olha e ressurgiu com a corda toda. Porque já vamos falar com ele. Nós estamos aqui com o Gabriel e com o Anderson também, o maratonista. E vamos falar a respeito da corrida que aconteceu em Toledo, gente. Eles foram correr em Toledo. Vamos ver quantos quilômetros, né? E se era plano, se era meio sedentário o caminho, como é que foi? Tudo bem contigo, Reinaldo? Que bom te ver. Você está bem? Tudo bem, graças a Deus. A saúde está ótima? É, a gente, na verdade, está meio... Não está, assim, como dizem, a gente está aguardando a cirurgia, mas graças a Deus está tranquilo. A cirurgia pelo SUS? Está complicado, hein, Thaís? Espere 10 anos, talvez saia. Estou sabendo já. Estou com a parente internada no hospital lá, que é a minha madrasta, que está complicado, tá? A saúde está na UTI há muito tempo, muito tempo. Está de mal a pior, infelizmente. Mas vamos falar do que você foi correr. Você foi correr em Toledo. Fazia tempinho que você não corria, né? Sim, fazia tempo que eu não corria, né? Sempre, antes, eu estava competindo. Eu falei para ele que não dava para ir nas provas, né? Aí eu estou, assim, pulando as provas, assim, de vez em quando indo nas provas, de não... Não forçar muito. Não forçar muito. Uma prova mais curta, né? Tranquila, né? Porque tinha duas provas lá em Toledo, né? Eu corri os seis quilômetros, né? Porque eu tinha meia maratona, que eu acostumava a correr, mas eu, como eu não estou treinando menos, né? Aí eu tenho uns problemas, né? Mas, graças a Deus, eu fiz os seis quilômetros e deu tudo certo, né? É? E você fez seis quilômetros? Seis quilômetros. E a tua posição? Eu fui primeiro na categoria de 46 a 60, né? De 46 anos a 60 anos. É isso. Tranquilo, né? Nossa, um troféu muito bonito. Que chique. Muito lindo. Eu acho lindo porque é amarelo. Então, eu vou segurar aqui pra mostrar. Nossa, um troféu aqui deve ter uns 40 centímetros de altura, mais ou menos. Por aí. Né? Muito bonito. E teve dindinho ou não? Não, só tinha premiação em dinheiro na meia maratona, né? Nos seis quilômetros, não. Ah, é? Hum. Então, tá. Agora nós vamos para o Gabriel, né? Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, graças a Deus. Hoje eu coloquei um salto, mas olha, ainda não consegui ficar da sua altura. Quanto você tem de altura? 1,82. 1,60 é uma diferença grande, isso que eu tô de salto. Mas daí, você foi correr lá com o seu pai também? Fui correr lá com o meu pai lá em Toledo. Eu corri seis quilômetros lá. E a tua posição? Fiquei em quinto lugar na minha categoria, de 16 a 30 anos. É? Isso. Viu? Só que chique. Troféu também. Ah, o troféu é diferente. Não é igual. É o menor, pô. É. Os três são diferentes. O teu é menor. Então, quinto lugar. Ai, que bacana, gente. Muito bonito. Não teve dindinho pra você, então? Não. Só na meia maratona. Só na minha... Quer dizer, teu pai... Tô pai... É. Levou? Eu vou passar na sua frente, com licença. Vem aqui, meu amigo, pertinho de mim. Tudo bem? Tudo bem, Tamiris. Graças a Deus. E daí? Quantos quilômetros? Eu competi lá, né, Tamiris? Foi 21 quilômetros, né? Como a gente fala, dia 11 de outubro eu fiz 41 anos, né? Então, eu completei 31 anos de atletismo. Atletismo e, graças a Deus, consegui ir pro pódio lá numa prova pesada, né? Um nível bem elevado, que nem o Renal tava falando. Mais de 50 cidades de todo o Brasil participando lá. Nossa! É uma prova muito importante, porque paga bem, né, Tamiris? Então, atrás os atletas, né? Até deu pra tirar um dindinho, então? Deu, graças a Deus. Tudo certinho. Olha que bacana, né? Dá pra tirar a despesa e isso já é importante, não ficar no prejuízo, né? Não, exatamente. Essa vez eu fui vice-campeão. Então, eu fiquei muito feliz por isso, Tamiris. Que bom. Esse aí é o teu troféu. É igual o seu filho, só que é um pouquinho maior, né? Isso. Olha que bacana, gente. Muito bonito. Categoria idade de 40 a 44 anos. Meia maratona. Aqui ele saiu com o troféu e também com o dindinho. Isso é muito bom. Bom se todos, né? Acho que o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, né, tem o dindinho, não é isso? Não, até o quinto lugar. Até o quinto? Isso, agora os seis quilômetros só tinha dinheiro para os três primeiros geral. Até o Márcio, que também correu lá, ele foi quinto geral. Então, quase que ele consegue pegar e trazer um dinheiro. Tem dinheiro só para os três primeiros geral dos seis quilômetros, o geral. Ah, tá. E os apoiadores? Firme e forte? Por enquanto ainda está, né, Tamiris? Tudo firminho. Estamos orando, pedindo para Deus para não... Com essa crise mesmo assim, que eles continuam acreditando no nosso trabalho, né? Isso é importante. Isso que é importante. Um pouquinho de cada um, né, para estar ajudando eu, meu filho, né? O Reinaldo também, que corre também atrás. O Márcio também. Pedir para Deus que as coisas vão melhorar. Então, tem que ter fé em Deus, Tamiris. Exatamente. Tem que acreditar, né? E você, teus apoiadores? São esses? Todos eles? São esses daqui, são os do meu pai. Ai, do teu pai. Eu odeio divulgar. O filho está ajudando a carregar, já. São muitos, né? São muitos, tem que ajudar. Mas você tem uma comissãozinha para carregar também? Não, ele ajuda eu, sim. Ajuda? Ajuda. É? Opa. E você, Reinaldo? E os teus apoiadores? Eu vim agradecer. Eu estou com a Umaflex, né? O Bife Cascata, né? Abraço, Marcão. E a Mabre, né? Farmácia, né? Então, sou esse dos apoiadores. Isso. E a Finícia saiu, tá? Ah, a Finícia também, tá? A Finícia também. Isso. Então, é isso aí. Né, e um abraço para você, todo dia bom, que Deus te abençoe grandemente. Algum recadinho que você queira deixar? É, agradecer a Deus por esse dia, né? E, como diz, aqueles pessoal que não faz esporte, que procura fazer o esporte, né? Uma caminhada, uma corrida, porque a saúde é importante, né? Não adianta ficar no sedentarismo aí, que é complicado, né? Verdade. Apesar que o susto tá meio complicado, mas a gente tem que praticar esporte, porque a prevenção, em primeiro lugar, né? Ficar doente é complicado. É, ele falou tudo. Não fique doente. Se depender do susto, tá morto. E você, algum recado? Sim, Temer, eu quero agradecer a você, a sua esposa, pelo espaço aí, que Deus abençoe vocês, sempre acreditando na gente, dando oportunidade aí também. E também quero deixar um recado, que dia 23 do 10, tem a corrida lá do batalhão, corrida rural aqui em Moarama. Ah, é? Então, eu quero estar convidando todos os pessoal de Moarama, de academias, pessoas que fazem atividade física, né? 5 e 10 quilômetros, vai ser dia 23 do 10, lá no batalhão da Polícia Militar aqui em Moarama, tá, Melis? É, vai ser de manhã? Vai ser de manhã, largada às 8 horas da manhã. Aham. E o terreno? O percurso... É sedentário, não? Não, é bem pleno o percurso, não é ruim de correr, não. Ah, não. Obrigada a você. E você, tem alguma coisa pra agradecer? Vai correr aonde? Também vai correr junto com o seu pai, dia 23? Vou, vou sim, vou correr com o meu pai dia 23 aqui e dia 30, dia 30 agora desse mês, vai correr em Palotina. É mesmo? Isso. Amor lá é gostoso, acho que lá dá pra trazer um din-din. Dá. Lá dá. A cidade de Palotina é pequena, mas a cidade tem dinheiro, sempre faz. É, lá paga pros três primeiros de cada categoria. Ai, que bom. Deixa eu te fazer uma pergunta bem pessoal mesmo. Me responde com toda sinceridade. Você gosta de correr ou gosta de futebol? Eu gosto, na verdade, mais de futebol, mas eu gosto de correr também, porque meu pai fala pra mim e ajuda também na minha parte física pra jogar bola, mas eu gosto de correr também. Isso é verdade. Faz parte, né? Faz parte. Um atleta veloz. É. Muito obrigada, tá, Gabriel? Que Jesus te abençoe. Amém. Obrigado. Um menino... Que idade você está? 17 anos. Misericórdia. Olha o tamanhão dele, gente. Seria muito bom pra um basquete, pra um vôlei, alguma coisa assim, né? Pela altura. Bom, gente, eu vou ficando por aqui com nossos atletas. Eu tenho um carinho muito grande, eu tenho prazer em poder receber eles no estúdio do programa Nossa Casa, eles não temos gravação nenhuma. Mas nós preparamos tudo para que eles possam vir aqui e dar o recado deles pra vocês e também de uma certa forma os apoiadores têm a ganhar com isso, né? Eu vou para o Apoio Cultural, volto já já com vocês. Atenção e cuidado o tempo todo Estar sempre ao lado de quem se ama Compartilhar cada momento Viver novas emoções Cercar sua família de cuidado e saúde é possível Hospital Norospar Sempre pronto Sempre perto Caminhando junto com você Renove, mude e atualize seu estilo Aqui na Casa Matos você encontra diversos tecidos para todas as ocasiões Aproveite nossa sessão de confecção masculina e feminina Calças, camisas, camisetas, bermudas e muito mais E para sua casa, uma completa variedade de cama e banho Com estampas coordenadas que valorizam seu lar Venha conferir Casa Matos A Casa da Moda Na Avenida Paraná, em Humuarama E a promoção Quando o V poupou, quando o V ganhou do Cicrede, continua Temos mais aí o mês de setembro, o mês de outubro de campanha Para os nossos associados e também para os nossos poupadores Então a cada 100 reais depositado na conta poupança Ganha um número da sorte E fazer uma poupança programada de pelo menos 100 reais por mês Ganha dois números da sorte Então continuamos com 20 prêmios mensais de 2 mil reais E no dia 29 de outubro Há o prêmio maior que é de 500 mil reais Venha para o Cicrede Venha fazer sua poupança Venha depositar, guardar o seu dinheiro E ainda ter esse atrativo De ganhar, de ter a possibilidade De levar um prêmio em dinheiro O Hospital Opecã tem 25 anos de dedicação pela vida Dedicação essa que só é possível realizar Com o apoio de pessoas que acreditam no nosso trabalho Você pode escolher a forma de ajudar Doando valores em dinheiro Que podem ser debitados diretamente da sua conta de luz Depositando suas notas fiscais Nas urnas espalhadas pelo comércio de Cascavel e Humuarama Ou doando seu troco para os cofrinhos disponíveis também no comércio Todo tipo de doação é bem vinda quando feita com amor O Opecã, dedicação pela vida O Planalto está cada dia melhor Mais itens, mais variedade, mais conforto A melhor carne da cidade, com produção própria Produtos fresquinhos, feitos com amor e carinho Qualidade direto do campo E tem sempre novidades no Planalto Presentes Supermercados Planalto É daqui É do coração da gente O programa Nossa Casa chegou ao final Agradeço o carinho e a atenção de vocês Eu volto amanhã com mais um programa Nossa Casa Para a sua casa, para a sua empresa Amanhã nós temos a doutora Josiane Saab-Hau Ginecologista e mastologista Falando sobre outubro rosa, câncer de mama Nós temos a nossa culinária E na sequência nós teremos a Sibeli Giosse E a nossa artista plástica De todas as terças-feiras Gente, eu volto amanhã Que Deus abençoe a todos Um feliz e abençoado descanso Tchau, tchau Música 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 Música